E aí galera, hoje eu tô com o Moodley Olá! E a gente vai jogar mumu.io Que é um jogo de fazer vida e coisa, construir coisa e tal Eu só joguei uma vez, mas... Você já jogou? Hoje não Tá, entrei aqui na... Cadê você? Ó Tá vendo? Tem duas pessoinhas do lado do Wonderborg, não tem? Então, clica lá, daí procura uma tribo chamada Cachor Cachor Era pra ser cachor, mas nunca viu Cachor? Cachor ou cachor? Não sei Não, eu criei Cachorro Cachorro Mas... Ah, é cacho Aí, te aceitei Pronto E agora o que eu faço? Agora a gente pensa em encontrar Vou matar o cara Não, não mate eles Cara, vai tudo pra baixo e pra esquerda Eu vou pegar um cookie Eita, tô com os caras do viking. Eu tô indo pro lugar, pro destino. Librando uma pedra. Ai, eu entrei numa base inimiga. Ai, que massa. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos fugir, corre. Corre, corre, corre. Tá, 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 tá. Pegue a madeira. Pega esses matinhos com fruta. Pega esses matinhos com fruta e madeira. Eu conheço, Ju. Ali embaixo tem umas paredes. Tem uns negócios pra fazer. Vou fazer uma. Pegando frutinha. Tem que construir pra cá, então. Vou pegar a madeira. Aí, tem... Você tá na IG1, já tô na IG2. Tá na IG2, eu... Não, eu tô na IG2, eu vou... Eu quero somar do GD, eu coloco ou não coloco? Vou entrar no... Coloca, 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 coloca. É o IG2. Eu levo o denote. É... O denote são legais. Hum... Cookie. Cookie são legais. Eu também peguei o cookie. O cookie recupera a vida. Eu construí a... Ah, cuidado. Vai atrás dele, vai atrás dele. Não, deixa ali, deixa ali. A gente não... A base deles é muito grande. Ah, eu não ligo, mas ele não pode chamar reforço. A gente vai morrer. Eles têm espada, eles têm tudo. Mas é só a gente upar mais um pouco de age, ué. É, daí... Eu já vou conseguir a espada, eu acho. É, eu posso escolher short sword ou glitch axe. Pega short sword que eu vou pegar o grande machado. Tá. Da outra vez que eu joguei, eu peguei o grande lá. Você jogou esse jogo? Já. Só uma vez. Tipo, joguei, depois eu morri. O legal, hein? Eu parei de jogar assim. A história. É que junto é mais legal, né? Porque sozinha, você só fica... E ainda com a atualização nova que tem a party? Ó, vou pegar uma espadinha aqui, short sword. O primeiro é o final. Ah, Kid Beatriz. Vai embora, Kid. Pode fugir. Vai, vai. Eita, tem uma base do lado da nossa. Eu sei, eu sei. É daquele cara que passou lá na gente frente. Eu queria ir atrás dele, então eu falei que ele tinha uma base. Bastante madeira. Muita madeira. Ai, tava batendo num negócio de muro. Eu acho que não dá dano. É preciso de estônico. Eu tô fazendo aqui em volta dos materiais aqui. Eu acho que nunca acabam esses negócios. É demais, não é possível. Mas madeira não ajuda em nada, né? Os caras continuam podendo passar. Ó, cara. Ó, cara. Ó, cara. Bora matar ele. Ah, ele tá girando. Ah, é verdade. Deixa ele aí, a gente... Ih, caralho. Olha, eles tão vendo a nossa base aqui. Ó, sai. Ah, o GD. O GD. Caraca, eles tão quase chegando na nossa base, velho. Mas a gente tá pacífico. A gente tá pacífico. Se eles não baterem na gente, a gente não bate neles. Se eles não nos atacarem. Você acha que eu pego greater spikes ou faster windmill? Coloca faster windmill. Ó, cara. Sai. Ó, cara, ele bateu. Ele tá colocando spike. Vai embora, vai embora. Quebra o spike dele. Vai, caraca. Deixa eu comer cookie. Quero quebrar o spike dele. Socorro. Vai embora, cozinha. Nossa. Cuidado. Nossa. Corre. Cadê meu? Procorro. Que mão. Vai, vai, vai. Pega ele. Nossa, sua vida. Ele veio. Trabalhei aqui. Ah, não. Veio outro, velho. Caraca. Vai. Vai embora, vai embora, hein. A gente precisa fortificar a nossa base. Eu vou colocar uns spikes. Ai, meu Deus. Olha, cookie. Mano, eles são muito perto da gente. Deixa eu colocar uns spikes. Ai, meu Deus. O cara foi atrás de mim. Sai, 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 sai. Vem no espinho. Será que a gente tá lá dando o problema? Pode se esconder no espinho, assim. Você pode fazer um bolinho de espinho. Esse cara não consegue te matar. Será que dá pra fazer isso? Não sei. Esse espinho não é nosso, né? Ou é? Ah, ah. Vai, vai. Vai, vai daqui. E, galera, eu tô usando um negócio diferente. Não é Skype, é... Como é que chama? TeamSpeak3. E quem quiser, pode entrar no nosso negócio. Porque o Vinnie Weezy, que é de outro canal. Cuidado, cuidado. Os caras estão invadindo, velho. Calma, eu tô fazendo amizade. Amor. E aí, bão? E aí, pessoal? Eu tô fazendo amizade. Ai, ele me bateu. E aí, a gente tá, tipo... Eles? Quê? E você falou? Aí, a gente tá, tipo... E eles tão, 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 assim, na nossa base, tão normal, assim. Esse espinho é seu? É. Pessoas de um mesmo clã não recebem dano de espinho? Não. Ah, que beleza. Não recebo. Olha o cara que... Oh, 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 oh. Trouxa. Nossa, mas é trouxa. Não tem nada pra fazer, né? Ah, precisa de wood. Olha, ele tá... Sai daqui. Você não vai quebrar nada. Vai colocar uma pedra. Olha, ele vai colocar uma pedra. Sai daqui. Olha o cara que tem que quebrar. Por que ele não... Não vira do nosso time, não? Ele tá tentando quebrar nossas coisas. O outro ali é legal com a gente. Ele tá... Vai embora esse GD, velho. Caraca. Ah, come cookie, come cookie. Me ajuda. Come, come. Come. Gira com biscoito. Não tô conseguindo comer. Mais um. Ah, o cara quebrando nossas coisas, velho. Bate em todo mundo. Não consigo mais comer cookie. Eu tô sem coisa. O cara ficou a fecar, eu acho. Mata, mata. Não, mata não. Eles tão invadindo. Vai. Os caras com o GD quase. Galera, voltei. Ai. Cuidado. Ah. Eles tão invadindo a nossa base. A gente tá preso. Ah, sai frustrado. Hum, boiola. Eu quase matei o GD quase. Ah, nossa base, velho. Ah, o cara me matou, mano. Eu tava no time com ele. Ele me matou. Bora fazer uma base num lugar mais isolado. Eu tô matando num cara. Eu tô matando num cara. Eu tô matando num cara. Morri. O cara é você? Sei lá. Eu tô em qualquer lugar. Ah, o cara tá certo. Vamos subir tudo e ir pra direita. Não sei se tem jeito. A gente tenta se encontrar em outro lugar. Tá. A gente se encontra e tenta ir pra outro lugar, assim. Fazer uma base, a gente não tem ninguém. Ah, velho. É aqueles caras atacaram a nossa base. Ah, o cara do cacho aqui. Nossa, achei um negócio de ouro. Cadê você? Eu tô matando uma pessoa. Pra direita, tudo pra cima, né? Batei uma pessoa. Vai, vamos encontrar direita, tudo pra cima. Batei uma pessoa. Ah, nossa base foi invadida. Invadida e estuprada. É, isso mesmo. Isso daí é crime. Crime, isso tem pra baixo. Ih, já tem gente aqui. É verdade, tira, tipo... Oh, gold, velho. Vou pegar, né? Eu sei, eu achei. Eu tenho que ter quebrado aí. Eu não matei o cara aí que tá aí cuidando do gold. Ai, meu Deus. Tocou, Arthur. Me ajuda. Vem pro gold, vem pro gold. Tô correndo. Oi. Bora fazer o aqui? Bora. Vou colocar spike, que spike é melhor, né? Vai comprar o cookie? Ai, velho. Preciso pegar recurso. Vou acertar aqui, ó. É, legalzinho esse jogo, né? Pessoal, eu volto quando eu tiver bastante recurso. Galera, voltei. O cara que tá pegando nossos recursos, né? Então a gente vai acertar ele e matar ele, né? Uhum. Ah, vamos esperar. Vamos esperar ali ele tranquilizar. Deixa eu pegar uma história. Não, não. Ai, ele bate. Mata, mata. Mata. Não. Filha da puta. Correndo, peraí. Tá brigando, vou matar o Goku. Vem, 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 vem aqui. Matando o Goku. Matei. Sem perder nenhuma vida. Mano, tá tendo uma guerra. Ele chama GD Paz e... E empate. Pingo. Morreu. Eu tô aqui. Ah, tá. Agora é só descer. Tem gente aqui. Aqui, eu vou fazer time com o cara. Olha você. Peraí, eu tô no lugar errado. Peraí, onde que eu tô? Vai direita. Ai, socorro. Os muros aqui. Os spikes. Eu já dei paz. Aquele que me matou lá, velho. Cheguei. O cara do caixa agora. O cara que fez amizade comigo. Eu tô correndo, mano. Eu não sei mais onde que eu tô. Ai, achei a base. Eu tô numa parte que tem espinhas aqui. Do lado de uma pedra. Entendeu? Sabe, vem na nossa base. Que nova. Não sei onde você tá. Olha, eu tô em oitavo do ranking. Onde você tá? Eu tô na direita pra cima naquele gold. Ah, não. Tô sim. Nossa, rolar o scroll, trava o jogo. Ó, vai no... Vai lá em Simão. Tô lá em Simão. Eu tô naquela base lá que tem. Não, direita em Simão. Você sabe o que é direita, né? Não. Sim, essa aí. Eu tô aqui. Ué, eu tô na direita em Simão. Ah, eu achei uma base chamada Tempo. E uns caras aqui com ouro. Nossa. Eu achei uma base em Simão. Ué, eu tô direito pra cima. Tudo em cima. Peraí, você tá na parte? Eu tô. Ah, então eu não sei. Ah, eu tô aqui. Eu simplesmente tô aqui em cima esperando você falar alguma coisa. Vou pegar o ouro dos caras. Então, senhores, vai pra aquela base de lá chamada Rustic e alguma coisa. Tô aqui. Rustic. Tô na base chamada Rustic. Bem lá em cima mesmo. Eu sei, eu tô em Simão da direita. É, porque eu tô aqui também. Tem um cara, tem uns caras que... Tem um cara que chama Rustic Leaf. Os caras do Rustic. Peraí. Como assim? Eu tô aqui também. Ué, eu também. Olha o Rustic Leaf aqui. Aqui, ó. YOLO. YOLO Tate. Ah, tá. Oi. Vai, vamos. Roubaram a nossa base. Roubaram não. Mata. Não, não. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo, cara. Ah, ele tá... Sai daqui. Sai daqui. Eu tô expulsando os caras. Ah, eles estão cercando a nossa base. É só a gente fazer um muro de Spike. Olha, ele é... Ele não tá no nosso xinguei. Por quê? Eu sei, ele tava, mas... Eu acho que ele morreu. Como que eu convido? Não sei. Vamos falar no chat? Nossa, eu tô ganhando muito ouro. Tem um cara chamado JSSSS. Eu aceito? Aceito. Aceito todo mundo, velho. Ah, beleza. Eu vou aceitar todo mundo. Por que ele não entra no time, velho? Porque ele é burro. Para aquilo na nossa base. Eu vou te matar. Também um que não sai. Mesmo que você tá rirando, eu vou te matar. Esse é um que... O cara quebrou nossas coisas. Agora que eu vi. Eu vi, mas sei lá. Eu... Vou matar. Ele tá com um... Ele tá com um zinho de vida. Dá um pouco de madeira. Ai, agora não dá pra... Ah, passa. Vou matar. Ah, tem um quinoa aqui na nossa base. Sai daqui, velho. Ninguém gosta de você. Sai daqui. Sai daqui. Pega assim um quinoa. Ah, esse cara é muito burro. Ele não entra no nosso time. Ah, ele é burro. Vou deixar um spike aqui no ouro pra ninguém. Como que eu não tô conseguindo fazer spike, velho? Eu tenho tudo. Preciso de material. Mas eu tenho. Sim, eu tenho muita. Pera aí. Ah, é porque você tem... Eu acho que tu tem o máximo de spike que tu pode colocar. Ah, então coloca mais aí. Colocou um... Olha o cara se matando ali no spike. Ih, ele tá quebrando o spike. Vai atrás dele. Ele sebrou. Nossa, dele. Pera aí, Arthur. Ah, eu vou morrer. Arthur, eu tô invadindo aqui. Me ajuda. Calma. Tem que comer cookie. Eles tão roubando nossas coisas. Mentira. Tá muita gente invadindo aqui. Ele tá... Mata. Olha o cara aqui, velho. O cara spawnou aqui dentro da nossa sala. Meu Deus, tem muita gente aqui. Não, o Team to Spin é... Eu sei, mas tem outro ali em cima. Que eu tenho o nome. Team to Spin. Ah, eu tô sem... Ah, eu tô sem... Ah, eu tô sem... Fode, foge. Tô sem food, velho. Para aqui. Ah, o GDM quer entrar. Vamos deixar. O CD Power, a Andingo... Aê, os caras entraram tudo no nosso grupo. Corre, Arthur. Comi. Que bosta. Não é pra invadir nessa base. Olha o CDB. Nossa, tem um monte de gente que tava... Tava tentando entrar. Tentei todo mundo. Agora a gente não vai ser mais atacado. Calma, calma. A gente tem que planejar a nossa volta. Ah, eu tenho que achar a base. Mas eu sei a esquerda. Ah, velho, morri. Padeceu, padeceu, padeceu. Ah, então, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez uma base. E falou.